Depois de ditas, as palavras ganham asas e voam. Quanto isso é verdade, não? As palavras têm tanto poder porque elas podem construir e constroem a realidade. Principalmente ditas com vontade, ou seja, com sentimento. A gente não tem ideia do quanto a gente pode construir com o que a gente diz e o quanto a gente pode destruir. Às vezes, sem perceber, a gente constrói a dúvida, constrói a dor, no lugar de construir a alegria e a cura. As palavras têm muito poder e a gente não pode deixar de perceber isso nem da nossa realidade. A gente pode fazer uma pessoa avançar e dar muitos passos na direção dos seus sonhos. Mas a gente pode fazer também as pessoas duvidarem. Será que a gente está parando para pensar no que a gente fala? No momento de uma dor de uma pessoa, o que a gente diz? Como a gente fortalece? Ou será que a gente reclama e mostra ainda mais a dureza da vida? A vida é dura. Para muita gente ela é muito dura. Mas ela pode ser bela também. Porque diante de tudo isso, a gente pode construir algo que a gente nem imagina. Assistindo aquele filme, A Cabana, quando Deus é uma mulher negra e ele diz o seguinte, para quem estava muito chateado. Olha, eu não provoco nenhum mal. Eu não faço nenhum mal acontecer. Mas você não tem ideia do bem que eu posso fazer com o mal que vocês criam. E se a gente fosse um pouquinho desse Deus? A gente construiu o bem diante de tanta coisa ruim que está acontecendo. Se a gente realmente pudesse ser uma palavra de força, de coragem, de vontade de vencer, a gente faria muita mudança no mundo. Então, já dito antes, que a gente seja a mudança que a gente quer ver no mundo. Que a gente seja aquilo que a gente gostaria que as pessoas fossem para nós. Que a gente seja a compreensão que a gente quer. O amor que a gente deseja. A gente pode ser tudo isso. É só a gente inverter a chave. Ainda se eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem amor eu nada seria Sem amor eu nada seria E falasse a língua dos homens E falasse a língua dos homens E falasse a língua dos homens Obrigado.